Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e o nosso assunto é super atual, que é o Dezembro Laranja, campanha de prevenção do câncer de pele. E para tratar desse assunto, o médico, o doutor João Daniel Guedes, médico oncologista do Hospital de Base, também aqui de São José do Rio Preto. Doutor, seja bem-vindo ao SBT. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e para falar desse tema que, como você já referiu, esse mês já é um mês de conscientização. O Dezembro Laranja é uma campanha que foi criada há alguns anos de atrás, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para trazer esse assunto à voga e conscientizar as pessoas. Quando a gente considera todos os cânceres, não apenas aqueles mais conhecidos, como o câncer de mama, próstata, na verdade o câncer de pele supera todos esses em número. Verdade, doutor. O câncer de pele, então, ele é mais comum do que esses outros. Porque existem essas campanhas, vamos só... Outubro Rosa. Sim. Novembro Azul. E o Dezembro Laranja. Sim. Parece que isso tem dado resultados positivos, essas campanhas, não é, doutor? Acho que principalmente no sentido de quebrar certos estigmas também sobre a doença. Se a gente considerar o que a gente pensava sobre o câncer até algum tempo atrás, muitas pessoas não gostavam nem de pronunciar a palavra. Ah, as pessoas tinham medo, não fala isso. Tinham medo, não fala. Não fala câncer, não. Então, o principal, na verdade, é trazer que essas doenças, elas são frequentes. Praticamente todos nós vamos conhecer alguém ou tivemos alguém na nossa família que apresentou uma doença como essa. Então, é importante saber como prevenir e também como tratar e saber que existem, sim, tratamentos muito eficazes para essa doença. Que é o câncer da pele. Que é o câncer da pele, hein. E o câncer da pele, doutor, qual seria, assim, tem como classificá-los? Como é que seria a classificação? Existem várias maneiras. A maneira mais frequente é separá-lo em dois grupos de doença. Existe o melanoma, que é um tipo... Melanoma. Melanoma, que é um tipo menos frequente, entretanto, mais agressivo, um pouco mais grave do que o outro grupo, que é o dos cânceres não melanomas, que englobam os dois principais tipos, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Carcinoma basocelular e o espinocelular. Espinocelular. E o que diferencia um do outro aí, do não melanoma? Do não melanoma? A diferença entre eles, na verdade, é a característica da célula que origina, na verdade. A nossa PED, a gente também não pensa muito nisso, a gente pensa mais como um invólucro. Na verdade, ela é um órgão extenso. Até o maior órgão. É o maior órgão do corpo e possui, na verdade, diversas funções e, por isso, também diversos tipos celulares que cumprem suas determinadas específicas funções ali. Então, na verdade, essas células, cada uma delas pode originar uma doença discretamente diferente da outra. Tá certo. E agora, qual que é o mais agressivo, doutor? É esse? É o não melanoma ou... De maneira geral, é o melanoma. O melanoma é mais agressivo. Mas, na verdade, se a gente considerar qualquer desses tipos, quanto mais precoce, melhor é a chance de uma cura. E, claro, é que mesmo aqueles que eu citei como os não melanomas, também, se forem diagnosticados em um estágio muito avançado, também podem trazer, sim, um risco à vida. Ah, é? Então, o câncer da pele, o câncer de pele, ele pode ser fatal. Pode ser fatal. Pode ser mortal. Pode ser mortal algumas vezes. Ou seja, principalmente o melanoma, mas os outros também podem trazer bastante prejuízo. Daí a importância da campanha do dezembro laranja. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, justamente, quando a gente pensa, a gente pensa muito no câncer de mama, no próstata e, muitas vezes, esquece aquele órgão que está mais à nossa frente, visível, que é a PED. E aí, qual seria o tempo correto para ser diagnosticado com segurança? Porque você fala assim, tem que ser diagnosticado precocemente. Mas, quando que se sabe para ser um precocemente adequado? Eu diria que sempre que você notar o surgimento de uma pinta nova, que não existir... Aquelas pintinhas pretinhas? Aquelas pintinhas pretinhas. Marronzinhas. Marronzinhas. Ou verrugas. Ou, às vezes, lesões que lembram uma espinha, mas que não melhoram com o tempo, não cicatrizam. Você deve buscar um acompanhamento especializado. Principalmente, o primeiro médico, normalmente, e o principal nessa fase, é o dermatologista. Vai fazer uma avaliação de toda a sua pele e avaliar essas lesões de uma maneira pormenorizada para definir se elas são apenas, realmente, uma verruguinha... Ou uma pintinha a mais. Ou uma pintinha a mais. Porque parece que, com o passar do tempo, a pessoa vai envelhecendo, as pintas vão surgindo. Exato. Nós, durante a nossa vida, nós podemos ter o surgimento de pintas e até o desaparecimento de algumas previamente existentes. Isso é um fenômeno... Acontece também de desaparecer a pinta. Quando desaparece, é também para ficar alerta com relação a um possível desenvolvimento de câncer ou mais quando ela surge? Não necessariamente, mas quando ela surge ou quando ela se modifica. Quando você possui já uma pinta pré-existente, você passou anos e anos já com ela e, a partir de um determinado momento, você nota que ela modifica. Ou ela modifica o seu formato, ou ela modifica a sua coloração, ou ela modifica as suas dimensões. Isso não é... De uma maneira relativamente rápida, isso não é um processo que, naturalmente, a gente encontra nas outras... Nas pintas normais. Está certo. Então, quer dizer que o cidadão, a pessoa que está nos assistindo, tem que ficar atento ao seu próprio corpo para ver, porque não tem outra forma, né? Não sei que... Não há outra forma. De fato, a maioria dos pacientes vão buscar o médico ou porque, justamente, eles notam ao se ver de uma maneira íntima o surgimento dessas lesões que eu falei ou porque algum familiar próximo nota nele aquela alteração. Entendi. O doutor, agora diz uma outra situação. Isso é genético? O câncer de pele é genético ou você, na alimentação, exposição ao sol, o que seria o que mais provoca o desenvolvimento? Os cânceres de pele, como a maioria dos cânceres, ele é causado por causas não hereditárias, não familiares. Ah, então, diferente daquele aconselhamento do caso da próstata, da mama, que falou assim, tem um caso na família, já fica... Não que o PED também não possa ter alguma relação. Existe uma relação familiar, só que é uma relação muito rara. Então, a grande maioria dos casos, na verdade, surge pelo desenvolvimento espontâneo, pela exposição aos fatores de riscos, que, no caso, o principal é a exposição solar prolongada e não protegida. Quer dizer que a exposição ao sol é uma das causas mais frequentes para o desenvolvimento do câncer da pele, ou de pele. Exatamente. É o principal, na verdade. É o principal fator. E como é que faz aquela situação da vitamina D, que é tão importante você tomar sol para ter a vitamina D? Como é que é? Como é que quem está em casa nos assistindo pode saber mensurar essa situação? Como é que é? Tem uma regrinha, doutor? Na verdade, a gente necessita da exposição solar para a nossa saúde. Pessoas que vivem em regiões do mundo, por exemplo, que não têm uma exposição solar intensa, como países muito próximos dos polos, podem sofrer até de raquitismo, caso... Justamente pela falta da exposição solar, em algumas vezes. Mas essa exposição solar, ela deve ser feita de uma maneira adequada, no sentido de que ela deve ser protegida, ela não deve ser prolongada e, principalmente, evitar horários onde essa exposição é mais maléfica, principalmente entre as 10 da manhã e as 2 da tarde. Ah, espera aí. Isso é importante. Então, quer dizer que a exposição ao sol das 10 da manhã e as 14 horas ou 2 da tarde, esse é o período mais gravoso? É o período, porque, na verdade, a luz solar, ela possui diversas componentes energéticos, de tipos de radiação. Certo. E nesse intervalo de tempo é quando há a maior incidência dos raios ultravioletas do tipo B, da faixa B. Existem vários tipos de radiação, o VA, o VB e o VC, mas aquela que é mais relacionada com os cânceres de pele são, principalmente, a radiação ultravioleta B. Quer dizer que essa radiação ultravioleta B, ela é mais gravosa ao meio-dia. Aí, duas horas antes e duas horas depois. É mais ou menos... Exato, mais ou menos isso. Isso. Porque é quando há a maior... Justamente... A maior incidência é o meio-dia. É o meio-dia disso. Essa é a faixa e é quando você está mais propenso. Então, não é igual você se expor ao sol às 8 da manhã por meia-hora ou se expor ao sol ao meio-dia por meia-hora. Entendi. Essa exposição, por mais que seja o mesmo tempo, ela será mais danosa se for feita ao meio-dia. E que o cara está na praia lá? Está na praia, ele está na praia. Vai cedo lá, 8 horas da manhã, vai para a praia, ele não vai embora às 10 horas. Ele vai ficar. Vai ficar até 5 horas à tarde. Como é que é isso? O que ele tem que fazer? E ele pode aproveitar o seu lazer na praia, não há nenhum problema. Contanto que ele utilize os meios de proteção adequados. Nesse caso, na praia... Qual seria o protetor solar? O protetor solar, usado da maneira adequada. Qual o fator, doutor? Na verdade, o fator, ele é individualizado. Ele é individual, ele depende do tom de pele da pessoa e também do tempo de exposição que ela vai permanecer ali, que é o tempo mais adequado. O fator de proteção, na verdade, o que ele significa? Um mesmo protetor solar, ele pode proteger por um tempo diferente, dependendo do tom da sua pele. Ah, tá. Quanto mais clara o tom da pele... Menor tempo o fator protetor. Quanto mais escura a pele, maior o tempo seria o fator de proteção. É por isso que, quando você vai ler os rótulos, eles sempre orientam na... Sempre a reaplicação periódica do protetor solar. E, claro que também, você não vai ficar das 8 da manhã às 6 da tarde ao sol direto. A gente, eu recomendo que você também use um... Aquele guarda-sol protege alguma coisa? Protege, não completamente, claro. Até porque você tem um efeito de reflexão também um pouco da areia na água, mas você deve proteger. Ah, então protege um pouquinho. O chapéu. O chapéu. O chapéu. É, dois, que também possuem fator de proteção, que também trabalham como uma barreira esse dano da água solar. É, a gente já é comum, você vê hoje muita gente com camiseta, com uma camisetinha de manga longa, de manga longa na praia. Isso é para proteger do sol. É para proteção solar, exatamente. Tanto que, normalmente, quem pratica esporte já à praia, eles utilizam esse material porque, como é uma exposição contínua, isso seria bastante danoso. Doutor, mas a gente vê muitos especialistas na internet aí, que a gente assiste, falando que o protetor solar, ele impede que o corpo receba a luz do sol de uma forma, e aí impede que se produza a vitamina D. Como é que é isso daí? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, vou para o sol, não vou para o sol, o protetor vai me atrapalhar. Não, o protetor, na verdade, ele não impede a penetração completa da radiação. Quer dizer que mesmo com o protetor, o seu organismo, o nosso organismo produz a vitamina D. Produz, tanto que você, mesmo usando a da manéria correta, você vai ter um bronzeamento, você vai sofrer um bronzeamento. Doutor, mais uma pergunta, e o óleo de coco? Tem gente que fala que se você beber o óleo de coco, ou passar o óleo de coco, é um excelente protetor. Isso é verdade ou é mito? Eu não posso, acho que não tem dados para afirmar quanto a isso. Existem algumas vitaminas, carotenos, vitamina E, que existem dados que podem também contribuir para a proteção dos efeitos danosos na pele. Mas o seu conselho é use o protetor. Use o protetor, não só o protetor solar, mas também esses outros métodos, como eu falei, de guarda-sol, roupas adequadas também, que são muito importantes. O dezembro-laranja, que é a campanha que a gente está divulgando aqui, tem a ver... Por que o dezembro e não o janeiro-laranja? Por que dezembro? Pegar, emendar, outubro, rosa, novembro, azul, dezembro-laranja, ou tem uma outra razão de... Tem, claro. Esse fato de vir na esteira também dessas múltiplas campanhas, ela o seguia. Mas quando a gente vai pensar, também coincide com o início do verão, que é a época de maior exposição, de incidência de luz solar no nosso país, e também... E laranja do sol. Laranja também do sol. E também porque as pessoas, naturalmente, vão buscar se expor ao sol. Em dezembro, em dezembro, janeiro... Começam as férias, então já pega no começo para já estar... Todo mundo quer pegar a sua família, arrumar para o litoral, ficar de moio na praia, ficar... E não fica um dia, não, né? Fica uma semana, fica dez dias. A pessoa volta, não é nem reconhecida pelo vizinho, o cachorro acha estranho, né? Mudou, né? Bem todo bronzeado, queimado. O doutor, e também não se prevenir causa problema, porque aquela queimadura do sol que às vezes a pessoa dá por um... Tem que... Quando não se protege direito, fica aquele corpo meio avermelhado, esquisito. Aquilo é onde dá o problema. É, isso é um dos aspectos... A PED, na verdade, ela possui múltiplas funções. Ela nos protege dos fatores externos, nos protege de infecções, nos ajuda no controle da temperatura. Então, assim, essa exposição solar prolongada, não só pelo câncer, ela pode trazer um envelhecimento do órgão precocemente, né? A PED, ela envelhece com essa exposição externa. Ah, e traz o envelhecimento precoce também. Envelhecimento precoce, um fotoenvelhecimento. A gente pode visualizar isso, principalmente em trabalhadores que são expostos continuamente, na agricultura, às vezes. Você nota que o aspecto da PED é uma PED mais curtida, mais envelhecida, do ponto de vista, até para ela... Quando você compara com a idade cronológica... De quem fica mais exposto ao soco. Exatamente. Doutor, e diz uma situação que eu fico aqui me perguntando. Pessoal, o índice de mortalidade, por exemplo. A gente falou que o melanoma é mais agressivo. Aí eu queria saber, é preocupante o câncer da pele? A pessoa tem que se preocupar com o câncer de pele? Sim, sempre se preocupar. Porque o índice de mortalidade, qual que seria, doutor? O índice de mortalidade varia muito de conforme o estágio. Por isso que a gente reforça bastante a condição de buscar sempre o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, maior é a chance de uma cura. Se você for pensar, por exemplo, o melanoma, que nós citamos, é aquele mais agressivo. Se você o diagnosticar em estágios muito precoces, a taxa de cura com o tratamento, que é muito mais simples também, normalmente, beira 90, 95% de cura. Se você o encontrá-lo... O índice de cura é bom. ...numa fase já avançada, na sua fase mais avançada, infelizmente, a taxa de sobrevida já é uma taxa muito baixa. Então, você vê que dentro de uma mesma doença, isso varia bastante. E ocorre, doutor, no câncer de pele, aquela situação da metástase, que é o que as pessoas geralmente têm medo, que é se espalhar... Do câncer da pele, ou de pele, pode acarretar essa... Sim. Ele pode se espalhar por outros órgãos? Pode. Quando você vai pensar pelos tipos, os três principais tipos que você tem... Isso é uma coisa que é preocupante, né? Sim. Porque, às vezes, a pessoa está na pele, não está em outro órgão, vital, enfim... Quando você pega os três principais tipos que eu citei a você, o carcinoma base celular é o que tem a menor chance de se disseminar a outros órgãos, posteriormente, vem o espino celular, e aquele que apresenta a maior chance de disseminação é o melanoma. O melanoma, se diagnosticado de uma maneira mais tardia, as taxas podem ser bastante elevadas de disseminação a outros órgãos. E, infelizmente, apesar da nossa melhora no tratamento, nessa condição, muitas vezes não haverá a possibilidade de uma cura, apenas de um controle da doença. É porque depois que ocorre a metástase, aí está certo o que eu estou falando, ocorre a metástase, aí o tratamento fica mais complicado, doutor? Sim, porque você já tem um comprometimento, não apenas no local onde nasceu, mas em diversos outros órgãos, como fígado, pulmão, cérebro. Então, a complexidade de você conseguir eliminar a doença é muito elevada e, infelizmente, na maioria das vezes, não será possível. Em alguns países, não é a nossa realidade, onde a incidência é maior que a nossa... Ah, tem isso! Existe, existe. Tem outros países? Tem outros países que a incidência é maior que a nossa, como, por exemplo, a Austrália. Austrália? Por que mais exposto ao sol, mais quente? É um país como o nosso, tem uma área tropical elevada e uma população com um tom de pé de muito claro, que tem uma propensão maior ao surgimento das diversões. Ah, então quer dizer que a Austrália seria o país mais afetado? Um, dois, mais afetados. Então, lá, justamente por essas características locais, existem campanhas de rastreamento, de diagnóstico precoce nos serviços de saúde. Entendi. Doutor, e o tratamento? É complicado? Identificou o câncer, o cidadão está lá, viu a pintinha diferente, aquela manchinha, aquela espinha também não, né? Espinha... Às vezes, pode lembrar um pouco. Pode lembrar. Aí, identificou, foi lá, procurou o médico, fez uma biópsia no exame. E o tratamento? Qual que seria, doutor? O tratamento, normalmente, vai depender também se você diagnosticou no estágio precoce. Os três principais tipos que eu citei a você, se diagnosticado precocemente, o tratamento, basicamente, é uma cirurgia para retirada completa da lesão. No local? No local. Feito isso... Retirou? Está finalizado o seu tratamento. É, de uma certa forma, simples, não é de assustar ninguém. É, por isso que a importância do diagnóstico precoce. Precoce. Porque quanto mais precoce, maior a probabilidade que você vai sofrer um tratamento relativamente simples, com uma alta eficácia, sem necessidade de passar por todo aquele percal. E se não for identificado precocemente o tratamento? Nesse caso, às vezes, você vai precisar de uma cirurgia mais extensa, não somente ali no local. Às vezes, vai ser necessário que a cirurgia... E a cirurgia é aquela do bisturi, corta... Você pode realizar, se no caso dos cânceres melanoma, normalmente é retirada da lesão completa, quando são, às vezes, uma pintinha que não é exatamente ainda um câncer, mas é uma pinta que o dermatologista considera que está no caminho ali e, às vezes, ele pode somente cauterizar, digamos assim, aquela lesão, tá? Mas... Aí faz aquela cauterização daquela pinta no local. Aí, pelo próprio dermatologista, nem precisa do oncologista. Não, na maioria das vezes, na verdade, o câncer de PED será tratado por dermatologistas. Ah, o dermatologista tem essa capacidade. Exato, sim. Está preparado para isso. A grande maioria dos cânceres de PED, como eles são diagnosticados precocemente, será tratado justamente pelo que nós citamos agora. Naquelas fases mais avançadas, ou quando você trata inicialmente, pensando que eliminou completamente, mas por algum fator que a gente não consegue ainda determinar exatamente a doença, depois ressurge em outra área do corpo, é quando vai chegar ali ao oncologista, ao cirurgião oncológico, que são médicos especializados apenas em cânceres. E aquela questão que a gente costuma falar muito, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia não tem nesse câncer? Ou tem? Na doença muito inicial, como eu citei, a cirurgia é suficiente. Resolve. Naquela doença mais avançada, principalmente em alguns, no melanoma, mas também hoje, também no base celular e no espino celular, você pode ser necessário que você use. A quimioterapia não é muito utilizada, mas nós usamos algumas outras técnicas chamadas de imunoterapias que são bastante utilizadas também no câncer de pé mais avançado. Quer dizer, isso vai depender, então, de cada caso, tem casos que vai se usar, na maioria dos casos não se usa apenas a cirurgia. E tem a cirurgia laser também, que seria essa pintinha, né? Essa remoção, ou não? Nas lesões que não são ainda, o câncer pode ser realizada de uma retirada de com bisturi elétrico, alguma coisa, você pode retirar, você vai cauterizando. Na lesão, que já é o câncer em si, normalmente a gente usa muito bisturi ainda, porque você precisa retirar o que a gente chama de uma margem, uma margem de segurança. Você retira um pouquinho além da lesão, para já garantir que retirou tudo. Entendi. Então, é a cirurgia no bisturi mesmo. Nessa primeira fase, muitas vezes, sim. Doutor, então, só para a gente, caminhando para o final, a gente já sabe que o tratamento não é complicado, mas tem que ser diagnóstico. Se diagnosticado precocemente. Se diagnosticado precocemente. Não é complicado, a igreja. E aí, a consulta se dá a um dermatologista, né? Isso. E aí, só para repetir, doutor, medidas de prevenção. Limitar a sua exposição solar, né? Limitar aquela exposição, principalmente naquele horário que nós citamos, entre as 10 e as 14 horas no dia. Isso é um fator de prevenção importante. Usar uma roupa adequada para a condição que você está. A prevenção é não se expor ao sol das 10 às 12 horas. Essa é a prevenção. É a principal prevenção. E a proteção é se expor ao sol, se proteja. Se proteja, se proteja da maneira adequada. Se proteja se você é um trabalhador que fica, pela sua atividade, numa área muito exposta durante o dia. É porque, às vezes, não é só praia, né, doutor? Não, é trabalho. Nós estamos falando de praia, mas tem o trabalho. Tem o trabalhador. Normalmente, trabalhadores que trabalham em ambientes abertos. E o protetor solar não é tão barato assim para... Não, infelizmente... É, para o trabalhador aí, às vezes, poder utilizar. O bom protetor não é tão barato. É, e aí fica complicado, né? Sim, fica complicado. Porque o que a gente... Eu, como oncologista, eu trato a doença mais de avançado. Mas, claro que eu gostaria que não chegasse essa doença avançada a mim. Até porque, como eu citei, é uma doença que tem uma taxa de cura muito alta se diagnosticada numa fase muito precoce. Doutor, e qual a expectativa para o dezembro laranja desse mês na sua visão? Qual que é a sua expectativa? A minha expectativa é que as pessoas tomem consciência de que a doença existe. Não é algo que deva ser escondido. Que as pessoas entendam que elas podem usufruir do sol. Nós somos de um país tropical. Nós temos uma natureza que nos propicia isso. Um belo sol. Um belo sol. Tanto que não é à toa que muitas pessoas nos procuram. Um sol para cada um, como eu disse. Tem um sol para cada um. Exatamente. Não é à toa que as pessoas nos procuram. Mas que as pessoas, na verdade, aproveitem-se só, mas aproveitem de uma maneira adequada, protegida, para que justamente esse lazer, esse usufruto, não traga consequências perniciosas no seu futuro. Porque lembrar que isso não acontece de um dia ao outro. São anos e anos e anos. Não é um dia de exposição. E o hospital de base nesse engajamento todo do Dezembro Laranja, como é que está preparado para receber? Hospital fantástico, não é, doutor? Está preparado. O nosso serviço de dermatologia é um serviço de dermatologia muito reconhecido. Nós temos expoentes dentro da dermatologia no nosso serviço. O nosso centro oncológico hoje conta com uma estrutura bastante equipada, uma equipe cirúrgica, oncológica e também as opções terapêuticas que mais avançadas, digamos, nesse momento para que possa ser usufruído pelos pacientes que necessitem desse tratamento. Está certo. Esse é o doutor João Daniel Guedes, oncologista, falando da importância da prevenção do câncer da pele ou de pele. E, doutor, e o nosso programa está chegando ao final e o senhor tem aí alguns segundinhos para se despedir do nosso público? Bom, eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando e só reforçar que a prevenção, sem dúvida, é o melhor remédio para o câncer de pele. Obrigado. Está certo. O doutor João Daniel Guedes, oncologista, aqui no Pó de Doutor, falando sobre o Dezembro Laranja e nós esperamos que você faça um excelente proveito desse programa e se previna. É isso, doutor? Sem dúvida. Prevenção sempre. Prevenção sempre. Um grande abraço e até sábado que vem. Um grande abraço e até sábado que vem.